Olha pessoal, estou com essa impressora aqui, HP DeskJet 2376, é uma impressora barata de comprar, porém pessoal, ela gasta bastante, viu? Ela gasta bastante tinta, ela não é nada econômica não, você tem que usar com sabedoria a tinta dela. Mas aqui o foco do vídeo pessoal é a digitalização. Paulo, ela digitaliza? Como que eu faço para digitalizar? Ela digitaliza sim pessoal, porque ela tem aqui o scanner dela, tá vendo? Eu vou pegar um papel aqui, vou pegar esse mesmo aqui, que é da própria impressora, vou colocar aqui, você pode utilizar vários softwares para fazer a digitalização, inclusive o próprio software da HP, tá pessoal? Mas para evitar, Paulo, eu não tenho esse software, eu vou utilizar o software genérico do Windows para digitalizar aqui para vocês, tá? Então, primeira coisa, coloca a folha aí, né, no scanner, alinhadinho, tá pessoal? Aqui ó, o A4, alinha aqui certinha, beleza? Aí você coloca, aqui no Windows, isso aqui funciona tanto para o Windows 7, Windows 10, Windows 11, o que eu vou falar agora. Você digita aqui pessoal, vai no menu iniciar e digita fax. Vai por mim, digita fax aí. O correto é você digitalizar no próprio software da impressora, tá? Baixa aí o HP Smart e tal, mas eu vou mostrar de uma maneira que todo mundo consegue fazer, se você tem o Windows, você vai conseguir por aqui. Ó, Windows fax e scan. Digita fax até aparecer isso aqui, ó, e você clica. Pessoal, deixa o like aí, se inscreva no canal, beleza? Aí você vai fazer o seguinte, ó, a impressora tem que estar ligada, conectada, tudo certinho no computador. Então, eu estou crendo que a sua impressora está funcionando. Aí você vai vir aqui, ó, nova digitalização, tá vendo aqui, ó? Nova digitalização, é aqui que você vai. Ele vai estabelecer a conexão com a impressora. E você pode aqui visualizar antes, ó, vou clicar aqui em visualizar. Ó, ela já até começou a fazer barulho. Já visualizou a página aqui, tá vendo? Aí eu posso digitalizar agora. Digitalizar. Aí demora um pouquinho mais, porque agora que ela vai fazer a cópia mesmo, né, digitalizar. Depois eu vou mostrar pra vocês onde que fica salvo aí pra você pegar, tá, pessoal? Aqui apareceu a folha digitalizada, tudo certinho. Aí você pode vir aqui, ó, salvar como, tá vendo? Nesse disquetinho, salvar como. E vamos colocar aqui na área de trabalho mesmo, ó. Área de trabalho. Teste. Vou salvar. Vamos lá na área de trabalho agora, teste. E já vai aparecer a criança aí, ó. Beleza? Folhinha. Essa folhinha aqui, digitalizada. Ah, Paulo, ficou o contrário. Não, ficou certo. Se ficasse o contrário, você pode virar aqui, ó. Mas, ó. A mesma folhinha, só pra vocês conferirem. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui, ó. Beleza? Então ela digitaliza assim. Eu ensinei a maneira básica de você digitalizar aí. Mas você pode utilizar softwares específicos pra isso, tá? Mas se for coisa básica, o próprio fax aí do Windows, dá conta do recado. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Então é assim que digitaliza nessa impressora aqui. HP DeskJet 2376. Beleza? Tá dado o recadinho, pessoal. Um forte abraço. Falou. Tchau.